E também foi anunciado esta semana que quem mora em municípios do Espírito Santo em situação de emergência vai poder ter a opção de pausa nos pagamentos de prestações de financiamento imobiliários. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa medida foi adotada pela Caixa junto também com outras ações para atender a população desses municípios capixabas atingidos pelas chuvas e quem conversa com a gente sobre este assunto ao vivo aqui no NBR Notícias é o Superintendente Nacional de Atendimento da Caixa, José Humberto Pereira. Bem, de que forma as pessoas que estão nessa situação, que têm um financiamento de casa própria e que moram nesses municípios atingidos pelas cheias e que estão com situação de emergência reconhecida devem fazer para ter acesso a esse benefício da pausa no pagamento das prestações? Boa noite. Além da instalação de agência móvel nas cidades onde houveram as maiores catástrofes a Caixa disponibiliza o atendimento pelo 0800, é o 0800 726 0222 e além das próprias agências da Caixa que estão disponíveis para que as pessoas possam procurar e fazer o seu pedido de pausa na habitação, por exemplo, os novos financiamentos o mutuário pode pedir até seis meses de carência e para os financiamentos antigos pode solicitar uma pausa de até três prestações e voltando a pagar normalmente o financiamento após esse período. Isso vai ter algum custo para esses cidadãos? A suspensão da prestação e a manutenção do saldo devedor então vai ter uma interrupção no pagamento da prestação e logicamente ele não vai ter amortização nesse período que ele está pagando prestação. A Caixa adotou também outras medidas, superintendente, para atender as vítimas das enchentes. Que medidas foram? Além da pausa no pagamento de prestações dos financiamentos da habitação as pessoas que têm crédito comercial, as pessoas físicas que têm crédito direto, Caixa outros financiamentos podem também pedir uma pausa no pagamento da prestação procurando via 0800 ou uma agência da Caixa. Liberação de fundo de garantia, existe alguma coisa nesse sentido? É importante também a gente trazer essa informação. O pagamento do FGTS para as pessoas que possuem saldo em suas contas vinculadas ele será feito a partir do momento em que as prefeituras definirem as áreas afetadas e esse pagamento é feito dependendo da demanda. A Caixa pode até criar uma estrutura especial de atendimento para esses portadores de saldo da conta do FGTS é um limite de até R$ 6.220. Esse limite vai ser liberado para qualquer pessoa que tenha fundo de garantia independentemente de ter sido demitido por justa causa ou de estar comprando um imóvel? Qualquer pessoa que tenha saldo em sua conta vinculada e que residir nas regiões afetadas regiões em que foram homologadas pelo município essas pessoas têm o direito do saque de até esses R$ 6.220. Eles podem procurar informações pelo mesmo 0800 ou nessas unidades da Caixa que vão ser montadas na cidade? Isso. É o atendimento normal nas agências da Caixa ou via 0800 da Caixa? Tá certo. Agradeço aqui a participação do Superintendente Nacional da Caixa e o município de Colatina, no Espírito Santo, vai receber mais de R$ 470 mil para ações de socorro e assistência às vítimas e também de restabelecimento de serviços essenciais. Essa cidade foi uma das atingidas pelas enchentes de dezembro. A gente vai conversar agora com o general Adriano Pereira Júnior, que é secretário nacional de Defesa Civil, sobre as ações que estão sendo feitas, as ações de recuperação que estão sendo feitas nesses municípios do Espírito Santo atingidos pelas chuvas. Boa noite, general. Quais são as ações? O que está sendo feito nesses municípios para minimizar os problemas vividos pela população no Espírito Santo? Boa noite. Boa noite. A presença da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a nossa presença efetiva junto ao Estado, levando o apoio federal, ela começa lá antes até mesmo de começarem as chuvas intensas através dos nossos alertas do sistema SEMADEM-SENAD, que alerta os municípios, alerta os Estados para que eles possam tomar as providências para que não hajam vítimas de um desastre como esse. No Espírito Santo, nós tivemos um evento intenso e extenso. As chuvas foram muito fortes e duraram um período bastante longo, em torno de 14 dias. Já no dia 20, nós estávamos lá acompanhando o ministro da integração e oferecendo a nossa ajuda. A ajuda foi, num primeiro momento, de assistência e socorro, para atender as pessoas que foram atingidas pelas chuvas, que sofreram de alguma forma algum dano. Essa nossa presença lá, federal, ela se fez por meio de vários ministérios. Nós tivemos lá o Ministério da Saúde conosco, o Ministério da Defesa, com meios, aviões, helicópteros, militares que estiveram trabalhando. O Ministério da Justiça colocou lá, alocou para o Estado, disponibilizou, uma força de 78 homens da Força Nacional de Segurança, pessoas especializadas nessa área. Tivemos a presença forte também de outros órgãos do nosso governo federal, de forma a minimizar o sofrimento dos capixabas que foram atingidos por esse grande desastre. Quais foram as ações que foram realizadas lá no Espírito Santo? Olha, até pelo relato dos nossos pilotos, o número de pessoas que foram resgatadas por meios aéreos, principalmente helicóptero, o transporte de muito material para áreas isoladas, que tiveram estradas derrubadas, pontes que caíram, e nós tivemos que levar isso por meio de helicópteros. Destinamos ao Estado 3 mil cestas básicas, inicialmente, estamos destinando mais 2.300, destinamos 3 mil kits dormitórios, compostos por colchões, travesseiros, lençóis, para atender a população atingida, kits de higiene, 3 mil também, e já começamos a liberar recursos também para que o Estado e os municípios pudessem, nesse primeiro momento, atender a população atingida. Então, é isso aí que nós chamamos de socorro e assistência. Começamos agora a trabalhar numa outra área, que é a área de restabelecimento e de reconstrução. Está ótimo, agradeço então também a participação do Secretário Nacional de Defesa Civil, Adriano Pereira Júnior, e lembrando que desde terça-feira, um radar móvel meteorológico ajuda no monitoramento das chuvas na região. Repetindo, o telefone da Caixa para os moradores do Espírito Santo atingidos pelas enchentes que queiram buscar mais informações é o 0800-726-0222. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações e obrigada também aos nossos convidados. Boa noite.